Olá, pessoal! Tudo bem? Bom, meus amores, no vídeo de hoje eu vim trazer a resenha de uma máscara baratinha que eu comprei recentemente e eu tô amando, então eu quero compartilhar muito ela com vocês eu espero muito que vocês gostem desse vídeo e se vocês gostam de vídeo de resenha, de produtos baratinhos você já clica no gostei pra ajudar no crescimento do nosso canal te inscreva aqui abaixo se você é novo por aqui pra não perder mais nenhum dos próximos vídeos e me acompanhe nas redes sociais, é tudo Letícia Rodrigues Blog, passa lá! Então, né, gente? Estou aqui sem máscara de cílios pra gente ver a mudança real que essa máscara vai fazer e eu tô falando pra vocês da máscara da marca N21 é uma marca de maquiagem que vende em farmácia aqui do Rio de Janeiro eu vou deixar o link aqui deles no box de descrição pra vocês poderem conferir o site, ver certinho aonde vem de perto de vocês enfim, eu vou deixar o link aqui, tá bom? E, gente, eu vim trazer a resenha porque eu achei ela demais ela é muito boa, mas vamos falar um pouquinho dela, né? Ela é uma máscara lavável, só tem na versão preta inclusive essa é a única máscara da marca e a marca, como eu falei, é a N21 ela vem nessa embalagenzinha super simples, pretinha, básica e ela tem o nomezinho, gente, de 90 Rio Comprido é muito legal que as maquiagens deles, assim, tem esses nomes meio Rio de Janeiro, né? essa coisa que a gente daqui do Rio gosta, enfim, né? E aí, gente, o mais legal que, assim, pra mim é o diferencial da máscara é o aplicador ela vem com esse aplicador bem pequitinho, olha ele vem só na pontinha, é com cerdas muito pequenininhas inclusive me lembra o aplicador da Brutavares e uma máscara também que tem da Macio Macio, como você quiser chamar, tá bom? E aí, gente, eu achei esse aplicador muito legal como eu falei, é uma máscara lavável mas o mais legal é pra mim o diferencial de tudo, assim, que ela traz é que ela dura o dia todo sim, apesar de ser uma máscara lavável sabe aquelas máscaras que você aplica? aí na hora que você aplicou, tá lindo antes dela secar aí ela seca o cílio começa a fazer isso aqui, ó o cílio tá assim aí ele começa a fazer assim, ó aí no final do dia já tá ali só no resto, sabe? ah, tem alguma coisa aí, você passou alguma coisa nesse caso dela, não, gente ela realmente fica do jeitinho que você passou o dia inteirinho, sabe? ela não chega no fim do dia e, tipo, tá só aquela coisinha ali, não ela segura então ela tem uma leve resistência porém, quando você toma um banho, né? ela sai mas também não é aquilo que eu falei de sair escorrendo que você fica com, sabe, aquele panda aqui embaixo não é assim ela sai leve ela não mancha tanto então é bem legal eu gostei muito eu tô apaixonada nessa máscara o precinho médio dela, gente é uns R$23, tá? normalmente é por aí que você encontra eu vou botar aqui certinho o valor que eu comprei mas isso varia às vezes um pouquinho, né? dependendo da farmácia que você vá enfim então vocês podem conferir também como eu falei na farmácia de vocês e ver aí mais perto o precinho mas eu vou deixar a média aqui então vamos, né? parar de enrolação e aplicar essa máscara pra ver logo esse resultado chocante que eu vou mostrar pra vocês eu vou aplicar algumas vezes, tá? eu vou aplicar mais duas vezes em um olho e depois eu vou fazer o outro porque eu quero mostrar o efeito total dela assim antes da gente fazer o outro pra vocês poderem comparar, tá bom? cheguei mais perto pra gente poder ver no detalhe, né? então eu vou começar a aplicação, ó não é uma máscara que tem cheiro ela tem uma consistência muito boa e eu vou aplicar primeiro desse lado aqui, tá? uma coisa legal é que como ela é fininha pequenininha assim, né? as cerdinhas você consegue pegar, ó bem de baixo e ir levantando então você pega o teu cílio todo isso também já dá um efeito, né? eu dei mais um, né? pra gente ver de pertinho e gente, olha só a diferença eu tirei uma vez o pincelzinho aqui, né? o aplicador e usei ele aplicando assim várias vezes o mesmo aplicador sem molhar de novo e gente, olha só só apliquei em cima ainda não apliquei embaixo olhem a diferença que fica eu não tenho cílio tão grande vocês sabem disso mas olha o efeito que essa máscara dá vocês estão vendo? eu nem tô precisando tipo, levantar assim pra vocês verem eu tô tipo, normal e dá pra ver muito bem ela ali, ó muito, muito bem eu vou levantar um pouquinho assim pra gente ver melhor mas olha o segredo dessa máscara é você aplicar esperar ela secar um pouco e aplicar mais aí ela fica melhor ainda então eu vou aplicar de novo e vou também aplicar aqui embaixo pra gente ver o olho completo pronto, gente efeito final não vou aplicar uma terceira camada mas simplesmente porque eu não quero dá porque ela aceita bem só que olha, gente a diferença deixa eu focar bem vocês estão vendo? como que ela fica bonita eu não sei, assim eu sou super fã de máscara que fica assim esse efeito meio vários cílios, sabe? assim, tipo apliquei cílios postiços só que ele fica tipo, natural não fica aquela coisa estou de cílios postiços gigante mas cílio, olha ele fica muito bem dá pra ver bem né? e aquilo que eu falei pra vocês ela dura realmente o dia inteiro e assim, gente eu acho que ela destaca muitos olhos olha só e ela dá esse efeito de volume também, sabe? ela não promete isso na verdade na embalagem não promete nada ela só diz máscara para cílios mas eu acho que ela dá volume e alonga ao mesmo tempo principalmente o volume eu acho que é o que mais dá vocês estão vendo aqui, ó que tem várias é como se tivesse vários cílios pequenininhos enfim eu gosto eu gosto bastante embaixo, ó embaixo eu só apliquei uma única vez e dá pra ver muito, muito bem bom, agora eu vou aplicar do outro lado porque aí a gente já viu o grande efeito dela o super poder e assim, gente eu vou aplicar do outro lado não vou gravar vou aplicar direto pra gente não perder tempo e eu volto com o resultado aí final mas gente já dá pra notar que ela é maravilhosa, né? e o melhor ela dura o dia todo então eu vou aplicar do outro lado e já volto pra gente concluir o vídeo pronto, meus amores apliquei dos dois lados gente fala você deixa o seu comentário pause o vídeo e vai lá deixar o seu comentário e fala assim o que você achou dessa máscara fala pra mim se o efeito não é demais por 20 reais ela tipo é incrível ela tá incrível ela deixa os cílios incríveis e gente ela seca super rapidinho assim não é aquilo que você não consegue manipular a máscara sabe? tem máscara que seca muito rápido e você não consegue manipular não é o caso dessa você consegue ajeitar separar bem os cílios fazer do jeitinho que você gosta pronto agora sem zoom da vergonha gente eu tô apaixonada nessa máscara realmente ela vale muito muito a pena ela não vem rala ela vem com a consistência ideal pra aplicação ótima porque como eu falei dá o tempo certo de você aplicar mas também tem tempo de você arrumar sabe? se grudou um cílio no outro e você quer separar você tem tempo tem esse tempo sabe? ela não fica ali durona sabe? ela fica super natural e pra quem assim como eu no dia a dia não gosta de usar máscara à prova d'água porque é ruim pros nossos cílios né? essa daqui tá demais com efeito incrível e baratinha porque 23 reais é um preço super legal pra máscara de cílios e gente eu não vejo quase ninguém falando dessa marca N21 por ela ser uma marca de farmácia e só vender aqui no Rio de Janeiro eu não sei se algumas drogarias você consegue comprar online não sei tá aí algo até a ver no site eu não sei mas eu sei que ela é a marca ela é aqui do Rio e ela vende nas farmácias do Rio então se você mora aqui ou se você está passando por aqui compra amiga testa porque você vai amar de verdade assim eu falo com muita propriedade dos produtos que eu testo e esse aqui é um produto que eu amei de verdade assim não é um produto falado ele é um produto que eu comprei que eu achei legal a proposta que eu vi na farmácia e eu falei deve ser legal e realmente é muito legal como vocês viram aí na aplicação né eu não preciso nem falar tudo isso porque as imagens mostraram por si só e como vocês estão vendo até daí ó acho que dá pra ver né o cílio aqui ó ó ó meus cíliões aqui ó que na verdade são tudo pequenininhos é tudo máscara né é isso espero muito que vocês tenham gostado de tudo e se você gostou você clica no gostei pra ajudar no crescimento do nosso canal te inscreva aqui abaixo se você é novo ou nova por aqui e me acompanhe nas redes sociais é tudo Letícia Rodrigues Blog passa lá que eu tô te esperando tá bom não esqueça que eu vou deixar aqui embaixo no box de descrição é o link da marca pra vocês poderem verificar conhecer os produtos e também é poder né ver onde vende mais perto aí de você lá no site deles tem todas essas informações esse vídeo não é publi tá eu realmente comprei eu realmente testei achei muito legal a ideia e quis trazer pra vocês tá bom espero muito que tenham gostado de tudo um beijo fiquem com Deus qualquer dúvida estou aqui deixe seu comentário que eu tiro tá bom fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau tchau